A visita da presidenta da Caixa Econômica Federal ao Estado de Goiás tem um significado muito importante. Além do fato de já assinar contratos importantes, liberar recursos para vários municípios, é um sinal evidente que a Caixa Econômica Federal, neste governo do presidente Lula, cumprirá um papel social relevante, mas mais do que isso, um papel municipalista de poder realmente ajudar os municípios, viabilizar as políticas públicas que venham a chegar em cada município do país e, evidentemente, o Estado de Goiás será privilegiado com isso.